Manchete, Serasa Experian revela recorde de pedidos de recuperação judicial em novembro de 2023. No mês de novembro, o número recorde de empresas buscou a recuperação judicial, totalizando 175 companhias. Esses dados divulgados representam um aumento de 8% em relação a outubro e um significativo crescimento de 196% em comparação com novembro de 2022. Apesar de começarmos a observar os resultados da queda da inflação e das taxas de juros, o que tem contribuído para uma melhoria na inadimplência das empresas, o cenário de recuperação judicial apresenta uma reação mais lenta. Explicou assim Luiz Rabi, um economista da Serasa Experian. A maior parte dos pedidos da recuperação judicial em novembro veio de pequenos negócios, com 137 solicitações de micro e pequenas empresas, com um aumento em relação aos 113 pedidos no mesmo mês do ano anterior. Enquanto isso, as grandes empresas registraram apenas 16 pedidos e as médias empresas quase o dobro, com um total de 33 pedidos. Paralelamente, a Serasa Experian observou uma diminuição na quantidade de empresas que pediram falência, com uma queda de 36,1% comparada a outubro e uma redução de 58,9% em relação ao novembro do ano anterior. Esses números apontam para uma dinâmica desafiadora no ambiente empresarial brasileiro. Obrigada. Obrigada. Obrigado.